A sensibilidade, a viagem de vir aqui a Paulo Afonso mais uma vez, tocar para esse JEG elétrico. O JEG hoje já faz parte do calendário junino de Paulo Afonso. Como você pode ver, a festa bombou. A coisa aconteceu de uma maneira maravilhosa. A equipe, toda a diretoria do JEG elétrico está de parabéns. Até porque as pessoas até de repente não acreditavam no evento. De repente o evento se viu a proporção que tomou. E acima de tudo, com grandes atrações. Está aí no palco no momento fantasmão. Daqui a pouquinho, Brasas do Forró, que a galera já está aqui com a gente. E após Brasas, a gente vai sair à Avenida Fora, no trio. Fazendo a maior alvorada que essa cidade já viu. Que é uma alvorada que com certeza vai ficar na história da abertura do São João de Paulo Afonso. Nelivaldo, Brasas do Forró, vai fazer o que nessa festa? Muito forró para o povo, que é isso que nós sabemos fazer, graças a Deus. Satisfação imensa, Brasas aqui em Paulo Afonso, terra maravilhosa. Pense no JEG famoso, é isso. Rapaz, e agora com Brasas, fantasmão no palco. E de manhã o França puxando esse trio maravilhoso aí. Pense no negócio completo, meu querido. Show de bola. Brasas do Forró, daqui a pouquinho botando com força ali. Música Amém. 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 Música Para que se dê cinco vizinhos como Glória, Jeremoabo, Santa Brisa já tem uma alvorada e Paulo Afonso está apressando isso e essa festa veio para ficar. A primeira vez está sendo espetacular. Vou acompanhar a alvorada até amanhã. A primeira vez está sendo espetacular. Vou acompanhar a alvorada até amanhã. Música 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 Música